Toda vez que você ouve falar em pensamento por acorde, te vem aquela ideia de isso é coisa de jazista, é muito difícil, no rock a gente não usa isso, você pode estar enganado. E hoje eu trago um exemplo para ilustrar o desenvolvimento de melodias por acorde de uma forma simples, objetiva e que funciona muito bem, soa muito agradável. Então, fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente explora as melodias de Six Ways to Sunday do Blackberry Smoke. Se liga! Six Ways to Sunday, que é uma composição do guitarrista e vocalista da banda norte-americana Blackberry Smoke, o Charlie Star, é a faixa que abre o disco The Wheel for Real, lançado em 14 de novembro de 2012. Essa música está em Lá, eu diria que é um Lá mixolídio, porque a gente tem a ideia do Lá 7, tem o Sol maior na música e tudo mais. Mas quando chegamos à sessão do solo, que é o que a gente vai estudar no vídeo de hoje, a coisa meio que dá uma virada e entram os acordes inesperados. A gente tem Si bemol maior, aqui todos os acordes são tocados com aquela levada de rock'n'roll, que eu falei inclusive no vídeo da rock'n'roll do Led Zeppelin, o Cut Bug Riff, aquele movimento da quinta para a sexta. Então a gente tem essa ideia rolando nos acordes de Si bemol maior para Fá maior, até aí pode ser a quarta para o primeiro grau, como se fosse uma modulação, mas o que acontece depois é que a gente vai do Ré para o Lá, que é outro movimento de quarto grau para o primeiro, só que de outro tom. Então é muito complicado colocar todos esses acordes maiores ainda por cima numa caixinha tonal. E uma coisa que a gente percebe no vocabulário do Charles Starr é que ele usa muito a ideia de misturar penta maior e penta menor. Então realmente parece que é mais voltado para a ideia do blues, onde todos os acordes são maiores com o sétima menor, do que necessariamente uma ideia tonal de música. E como é que a gente faz para improvisar ou para tocar realmente o que o Charles Starr gravou nessa harmonia? Antes disso, vamos dar uma ouvida nessa base, então. A gente sai do Si bemol maior, um compasso nele para o Fá, depois a gente pula para o Ré, vai para o Lá. Aí repete esse ciclo, só que em vez de fazer o final igualzinho, o Ré se delonga para ter uma viradinha que cai no Lá já voltando para o tema da música. Então eles fazem um desfecho ali, mas ainda fica na cabeça a sonoridade do Ré maior. Você vai ter isso aqui. E aí vem o Riff, né? Essa música é legal demais, você tá louco? Eu já ouvia ela desde o lançamento do disco, lá em 2012, né? O Ricardo Bancaleiro, que é o cara que faz as capas do String Breaker and the Stuff Breakers, foi quem me apresentou o Blackberry Smoke. Mas aí, recentemente, um dos meus alunos pediu para ver essa música, e aí, enfim, eu tirei esse solo e falei, cara, como é que eu não fiz isso antes? Isso é uma aula, né? Tem um baita raciocínio legal aqui. O Charlie é sempre muito inspirado, né? Vocês já viram outros vídeos falando de Blackberry Smoke aqui no canal, e eu não podia deixar de compartilhar esse, porque eu acho que aqui a gente quebra um pouco com aquela história de que é difícil improvisar por acorde. O lance é você conseguir entender o vocabulário e perceber algumas peculiaridades ali que podem te ajudar a frasear. Então, falando do solo, o primeiro movimento dele é muito tranquilo, muito simples, muito clássico aí dessa linguagem de blues, de rock and roll. O Charlie pega a penta 1 de si bemol, que está aqui na casa 6, e ele vai tocar misturando penta maior e penta menor. Então, a gente tem o bend da sétima para a fundamental, que passa para a própria fundamental, ele faz aquela alavanca que cai na fundamental presa aqui no mizinho, e tem uma volta onde ele vai usar a sétima, sexta maior, que ele pegou lá da penta maior e da base, né? Porque o Cut Boogie Reef tem a sexta. Pega a quinta, que tem nas duas pentas, a quarta, que faz parte da penta menor, mas aí ele faz uma apogiatura aqui no ligado da terça menor para a maior, e resolve. É uma frase simples, lembra muito o Chuck Berry no Johnny B. Goode, né? Tem esse tipo de movimento ali, e consolida essa linguagem rock and roll e tudo mais. Então, eu acho interessante colocar isso também, porque no final das contas, são palavras iguais às vezes, ou muito parecidas, de um mesmo idioma, que é a música, ou do mesmo idioma mais focado, que é o estilo, mas cada músico traz a sua própria maneira de incluir isso no repertório, de criar uma coisa maior, que é um solo, que a gente pode fazer uma analogia como se fosse um texto, né? Então, cada músico tem a capacidade de trazer o lick, que é a palavra, para formar um texto que seja seu. Então, às vezes, os licks se repetem, né? A gente ouve várias coisas e vários licks falam, ah, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Mas o jeito de montar é do cara, né? Então, é legal ter isso em mente, para a gente não ficar pirando, que tem que reinventar roda, que tem que inventar frases e não sei o quê. Porque a gente está falando um idioma que já é falado, a gente não está inventando um idioma novo. Se a gente inventar um idioma novo, talvez não tenha com quem conversar, né? Então, é interessante pegar essas palavrinhas e dar a sua cara, criar a sua maneira de usá-las. Mas, enfim, então esse é o lick que se conecta com o Si bemol 7. Eu vou tocar ele aqui uma vez. Você vê que é super tranquilo. E aí, isso já ocupou um compasso, a base vai para o Fá. A base vai para o Fá, a melodia precisa responder. Aí vem uma ideia que eu acho interessante de visualizar, que é a abordagem do Caged. Aqui a gente tem o Si bemol, certo? Na casa 6, como eu tinha comentado. Bemol 7, para ficar mais elaborado, né? Onde está o Fá? Está aqui na 1. Mas precisa voltar até a 1? Não tem nenhum outro Fá perto? É nessa hora que o seu estudo do Caged vai fazer uma diferença bacana aí, né? Porque você vai encontrar outros Fás. E que outros Fás eu posso encontrar? Eu posso encontrar, além do formato de Mi, o formato de Ré. Está longe ainda. O formato de Dó. Olha, esse é bom. Então, eu consegui condensar a harmonia em um lugar. Meu dedão nem mudou de posição, né? Eu estou com a mão parada aqui nessa região da casa 6. E é o que o Charlie faz para pegar a próxima frase. Ele vai pegar a terça aqui, a nota lá, e vai desenvolver. É uma subida, né? Ele toca nota por nota da pentatônica de Fá maior, que está aqui no formato do Dó. Então, ele faz terça, quinta, sexta, fundamental. E ele pega a segunda, dando um bend para a terça já. Só que na ponta, ele pega a quinta, que é o Dó, né? Então, soa... É muito legal esse negócio, né? É super simples, mas é muito efetivo. Tipo, Si bemol. Ele resolveu, né? E resolveu de uma maneira fácil, assim. Não é tão difícil visualizar essa troca. Aí, a gente tem o nosso próximo grupo. Aqui, ele se distancia, né? Ele vai lá para a região da décima segunda casa. Onde a gente tem um Ré 7, né? Que é o Ré em formato de Ré. E aqui, a melodia dele pega justamente a sétima, indo para a fundamental. Então, a casa 13, onde tem a nota Dó, para a nota Ré no bend. Só que o dedinho pega o Fá sustenido no Mizinho. E aí, você tem som mais ardido aqui, né? E quando ele faz o repouso, ele cai na quinta. Que é o Lá, que também é a fundamental do próximo acorde. Mas, nesse caso, ainda é quinta, né? Uma coisa interessante desse lick. Que você consegue perceber na gravação. É bem... Sabe? Tipo, tem um peso, né? Tem uma coisa gorda no som. E, ao mesmo tempo, é muito percussivo. Eu acho que ele toca essa frase. Meio que esfregando a mão em cima das cordas. Atrás da palhetada, sabe? Na real, são dois bends, né? Mas, enfim. Na sequência, então, depois desse reset. Ele já visualiza o Lá. Aqui na casa 12, em formato de Lá mesmo. A ideia do... E aqui ele vai interagir com esse acorde de uma forma bem bluesy. Ele pega a mesma nota Dó. Que a gente tem aqui na casa 13. O Mi, que é quinta do Lá. E ele empurra o Dó. Na intenção de que ele se transforme em Dó sustenido. Que é a terça maior do acorde. Só que tem aquela malandragem de bluseiro, né? Então, em vez dele empurrar de verdade. Ele dá só uma jogadinha, né? Se fosse uma tablatura, eu diria que é um bend de um quarto de tom. Então, é essa ideia aqui, ó. E aí, ele resolve. Esse lick é super clássico de blues também, né? Vários guitarristas usaram ele a exaustão. Inclusive, o senhor Eric Clapton. Enfim. Então, é uma frase que já está consolidada. Ela faz parte do idioma. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? De que a gente entende as palavras para montar o nosso texto, né? Então, esse é o texto do Charlie Star. Mas as palavras estão por aí, circulando na mão dos outros guitarristas icônicos, clássicos. E também de nós, meros mortais, que estamos aqui estudando esses caras, né? Por que não usar esse tipo de lick? Enfim. Então, a sessão do Ré é bem polifônica, né? Cheia de double stops. Com muito movimento. Com essa ideia do... E com isso, a gente fecha a primeira volta da base. Caindo o si bemol de novo, ele volta agora pensando em si bemol maior de novo aqui na região do formato do mi. Fazendo a apogiatura da terça menor para maior. Aqui, na real, nem é apogiatura, né? Esse é um ligado normal mesmo. As duas notas têm o mesmo valor. A diferença da apogiatura é a interpretação na hora de tocar, né? A apogiatura é... Você quase não ouve a primeira nota, né? Se ela não fosse tocada, não ia fazer muita diferença, ó. É mais para dar esse movimento, né? E o ligado não, ele é no tempo. Aí ele desce a penta aqui, então, com esse ligado. Dá um bend para a terça maior e resolve na fundamental. Então, depois de repousar no si bemol, a base já mudou para o fá e ele ligeiro, né? Já sabe que o fá está aqui embaixo em formato de dó, já sabe qual é a penta que pode tocar. Ele pega a corda si na nota sol, que é a segunda do fá, né? Dá um bend de um tom para o lá, que é a terça, e pega com o dedinho aqui na ponta quinta de novo. E aí ele faz um negócio bem interessante, que é... Tipo, ele dá o bend, aí toca separado quinta, terça, depois ele toca as duas juntas para fazer o release. Lembra um pouco aquela onda da steel guitar, lap steel, essas coisas assim, é b-bender, né? Então fica... Essa é a frase do fá, né? Então, voltando, se bemol... No ré, ele faz uma sequência de sextas, partindo da terça e fundamental do ré 7, né? Então, pensa aí nos intervalos de ré 7, e vai voltando aqui pela escala até cair aqui na quinta, que é o lá, e na terça, que é o fá sustenido. E, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre melodias em sextas, sugestões para tocar essas linhas e tudo mais, para os membros aficionados aqui do canal. Então, se você gosta do meu trabalho, quer aprender mais com aulas, com comparativos, com vídeos exclusivos, torne-se um membro aficionado. Lá você vai poder conferir conteúdos exclusivos desde, acho que, de janeiro do ano passado. Esse vídeo das sextas é o vídeo do mês de agosto de 2023, então passa lá na playlist dos assinantes, né? Depois de se tornar um membro aficionado, e confere esse e muitos mais vídeos aí, para te ajudar a engrandecer os seus conhecimentos no universo da guitarra. Voltando aqui para a frase, o que ele vai tocar é isso aqui. E aí a gente chega no lá. Para fechar o solo, ele puxa primeiro em sextas também, né? Tocando o fá sustenido, que é a sexta, e o ré, que é a quarta, é uma coisa meio suspensa, né? E lembra até um pouco a ideia da inversão, né? O ré aqui, inversão para o lá. Só que aí, para continuar subindo, ele faz o intervalo de quinta, porque ele pega o lá e o mi, para fechar essa história, que é mais consoente do que tocar o lá e a sexta dele, o fá sustenido. Parece que não acabou, né? Agora aqui. Fecha certinho, né? Vou tocar o solo inteiro, então, para a gente ver como ele soa, devagarzinho. Fala se não é mó legal. E fala se vendo dessa perspectiva, não é muito tranquilo fazer esse desenvolvimento de uma melodia ou de uma improvisação, pensando nos acordes e se apoiando no KJG. Tenta dar uma estudada nesses temas, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter uma fluência maior, e se conectar mais com os acordes de uma harmonia que você estiver improvisando. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo, tem o botão inscreva-se. Aperta lá, aí você vai poder acompanhar mais de perto todo o trabalho que rola por aqui. Clica também no sininho para receber as notificações. Mas eu já te lembro, né? Os vídeos estreiam sempre às terças-feiras, ao meio-dia. E, como eu falei, agora há pouco, se você quiser fomentar o meu trabalho para que eu continue produzindo conteúdos aqui no YouTube, torne-se também um membro do canal. Tem os benefícios lá, os agradecimentos, as estresses antecipadas, os conteúdos exclusivos, uma linha de contato mais próxima aí comigo, com sugestões e tudo mais. Então, eu conto com a participação também dos membros na escolha dos temas para o canal. Enfim, então vamos aproveitar essa linha de contato e também me ajudar a continuar podendo dedicar tempo aqui para o YouTube. Enfim, muito obrigado aí pela sua atenção. Bons estudos. Até a próxima e valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma